Música 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 Assalamualaikum Rasabi Nikkei 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 Nikk Nik wreak Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 15.8. Mareho! 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 Líbano top. 420. Nereham. 1,4. 1,4. 1,990.000. 1,990.000! 1,990.000! 1,1000. 1,4. 1,4. 1,4. 1,4. 1,4. 1,4. 1,4. 2,5. 2,5. 3,5. 1,4. 2,5. 1.60g 400g 800g 22.40g 22.40g 2.40g 400g 800g 998g 100g 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 200g 200g 100g 200 1.9g 1.0g 1.9g 1.0g 1.0s 2.0s 2.0s 1.0s 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. mas e daqui a partir, minhas 2 er contextos de 70 o 30推6. A maneira de conectar hoje eu também dou uma sacerdote por Ricani. E eu vou dar uma pergunta em toda a marca. A marca é o que eles têm. A marca é a marca. A marca é uma marca que eu vou dar uma marca. Eu vou dar uma marca. Tem um euro, o que eu vou dar uma marca que é a marca. Para a marca é uma marca. Eu vou dar uma marca de 300 mil. R$320? R$320. R$320. R$320, não é quebra. Eu vejo que o filho não é quebra. R$320,00. R$320,00. R$320,00 no Brasil. R$320,00 no Brasil. R$320,00 no Brasil. R$320,00 no Brasil. Eu queroénomtar são aqui. Este aqui é o gulete de saâna. 打 exemptigo 46500шей centras de 70 euros. Tedi albána é 300 auros para saÂna. Nós aquii têm o meu resultado. uns 30 euros para os atrás. Obrigado por suETIM. inom a 1 hora30 façada. depth da sexta-tedaaza. Nadya, 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 Nadya. Nadya, Nadya, Nadya. Nadya, 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 Nadya. Nadya, 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 Nadya Por favor! Que as crianças já estão em casa de um filho de casa, não são só de visita e os seus filhos. Vocês já estão aqui em casa em um bairro. Quem é aqui? Esse é o bairro. Quem é esse aqui? É isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é esse aqui? A gente tem que vergonha com o que é que é que é isso! O que é isso? Como eu disse, essa é a de 3066 de rham. 3022 de rham, você pode comprar um pouquinho de raflha em Cnaas. Em Cnaas, em Cnaas. Em Cnaas, em Cnaas, em Cnaas. 50 gramas, eu tenho 3,500 de rham. 50 gramas são, 440 de rham. 22,000 de rham. 22,000 de rham no rádico. 22,000 dólares. A milion 40,000 dólares. Nós levamos em uma cidade de Meknaas. Meza de Meknaas é uma cidade de Meknaas. Maravilhoso. Vamos lá. Enquim a cidade de Meknaas. Garavilhoso. Maravilhoso, filho. A cidade de Meknaas não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Essas são 7.3 dólares. A cidade de Meknaas não conseguiu. Você tem a mamãe? Você tem a mamãe? Você tem a mamãe? 20? Mããe! 23.5. 23.5. Mãe! 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 36. 37. 37. 37. Siam! Mendes! Facebook! Estou compartilhando. Estou compartilhando. Eu vou poder fazer quatro milhares. Então eu vou fazer quatro milhas de gelar. A verdadeira diminuir a minha vida. Eu vou fazer uma história de mais. Eu vou dar uma história melhor pra vocês. Eu vou te dar uma história melhor para vocês. Na verdade, eu vou fazer isso aqui Aqui 13 gr.10 gr. Aqui é 13 gr.10 gr. 13 gr.10 gr. 13 gr.10 gr. Aqui é o gaza Aqui é o gaza Aqui é muito bom Aqui é muito bom Não, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Bom dia Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui é o gaza 13 gr.10 gr. 13 gr.10 gr. 430 gr. Esse 5033 do N½g SEO 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 as amigas são 5,630 de alham 5,630 de alham 5,630 de alham as amigas tem não tem a raiva essa é uma amigna 17 gr.8 17 gr.8 A gaza 440 gr. 440 gr. Senhor, Deus te abençoe A ver a minha irmã O que é isso? É isso aí! É isso aí! Você vai ficar com a boca e vai ficar aqui. E tudo isso? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Não é uma espécie de alíquica. Não é uma espécie de alíquica. Eu vou mostrar uma espécie de alíquica. Ela tem uma espécie de alíquica. 17 gr.80 gr. 17 G80 D 450 D 810 D D O que é isso? Uma das crianças 900 para ter que fazer, são alfa, e a formação e o design é muito bom. Eles são alfa, são alfa, são alfa 450 reais, é alfa 450 reais, são alfa, são alfa, são alfa mensal, são alfa, são alfa, não é que temos mais, são alfa. Amém, e a homenagem você? É alfa. E a homenagem você? E nunca tornou a verdadeira, dentro da sala. O que é o que é o que é o que é o que é? Enquanto sonho mas boится para ser que já rodam com g de BRASLI e fermento os maus露? Então banyak模za que os balõem Friede, eu tenho que 교adas Myasobas. O meuas combination 2 king a Williams e voltam a Gonzalez de plans. E aí eu tenho que suggest que igualmente a gente da葉 mais banana voce o reconocimento também quando pyro de Tophol. Aunque ele vai ser um a fazer uma lavagem vazio. Mas pessoas People Live, essas vendas 4urdos. Depois você já decide seus v kto primeiro? A gente tem 18 gramas e 70 gramas. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O 218 ou o 305 milion www.drm.128.58ую também para ir ao uses Deswegen e que você parece que vocês não estão madrugados Diagração contra o que está aqui eu evitando A oc司 fica emédio Se forこれs da 1,5 milions a janete de 230,50 mil a janete de 250 mil a janete É 2.050. millas quebrará. Jure 250 milhões de reais. 2 milhões de reais. E mais 15... É um choque em 400 mil. São 1250 euros El terceiro em Spring 9 nepizados. Agora em opportunity. Todos os alimentos... Nossa senhora é conhecida. Obrigado a gente. R$ 22,51 mil. Pessoas demoram seriam 440. 440. Duas 8500 reais. Vamos nos vamos, Senhoras e thoughtem- går. Primeir 1.050.000 reais. Primeir 1.050.000 reais. school order você vai fixar Só não é difícil. Seja bem-vada. Primeir 1.050.000 reais. Primeir 1.050.000 reais. Senhor нет drastic nada de ajuste euiro a dia. R$1,000,000. São R$1,000 и R$1,000,000 � Aционida de infelirim normalizades devem pedir� Angst para ser Where ÒApp sobreBT é umaitzada da Zinb residão de 490 e aí E aí E aí essa é a frente à Dombra de R$ 440,00 e R$ 1,5만i r$ 150,000 que quer ter enviado para ser WhatsApp a Dombra de R$ 440,00 a Dombra de R$ 440,00 E agora a dombra da Dombra de R$ 5,30 gr A Dombra de R$ 5,30 gr A Dombra de R$ 440,00 você não vai mostrar as bananas para essas limpas e liberar em 2009 para fazer 119 de intestino. 50% de intestino de marciano. Nossa, nossa! Nossa, nossa! Nossa, nossa! Nossa, nossa! Nossa, nossa, nossa! Nossa, nossa, nossa! Essa é tudo. Eu quero você fazer a qual a próxima. E pra você fazer um bom? Eu te amo! Se varia boa? Olá, meu amor, meu amor, que bom? Eu sou uma espécie de pássaros. O meu avião é que é o meu avião? Minha Stratila. O meu avião eu queria? Eu sou uma espécie de pássaros, do que? Eu queria ir em Bruma? Catarina Top, obrigado. A mulher é de 1310, não é uma espécie de salão. Não é uma espécie de salão, mas não é uma espécie de salão. A mulher é de 1300. Eu sou uma espécie de chisar de rádico. são 3 botas... Eu mandaria vocês comigo... Mi vida é de 2000 e 300 reais,真的很 bom Ahi, você é de 2000 e 300 reais Eu sou de 200 reais, você é de 200 reais cas, você é joelê, a você é Eu sou do Belastade da Meknaz eu sou do Belastade da Meknaz E eu sou do Leila, eu vou fazer a palavra Eu estou dizendo... Primeira da Meknaz Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E os 1915 filhos do seu pai na sua filha, porque são vissas. Sim, ele tem um eix çizinho. Que vêem? E a filha, que vão ter vissas, e os ananas, e os almeus, e os almeus, e os aldeus, e as regras distorços com Deus. Então, eles vão ter vissas com os almeus. Ele não é obrigado a quem, mas ele não é obrigado a quem. Ele não é obrigado a quem. Obrigado por ter vissas. Ok. Ele não fellznante. Ele não é uma filha que não assinante. Ele é uma filha de milhada. Tenho somente de 800 dólares. Eu gosto de te dar um abraço minha mãe Deixa que eu me o amor Eu te dou uma amizade A equipe de casa não deu de agora Semira Dima Eu estou te Sofim Eu te dou minha filha Eu te dou uma amizade Eu não sei, não sei, eu já sei Não sei, eu nunca sei Você não pode te dar um abraço para te desculpas Você tem que tirar uma afilha Eu te dou uma alianza Eu te dou essa amizade Você é o meu filho de Samira, para quem você é o filho? Eu vou te chamar de Samira para comer. Você vai te chamar de filho de Deus. Você vai te chamar de filho de mãe, você vai te chamar de filho de Deus. Você vai te chamar de um filho de Deus e eu não vou te chamar de filho de Deus. Você é isso que você faz em mim. Muita, obrigada. Vocês são os irmãos, minha irmã e minha irmã é a felicidade. O amor de Deus. Como você sabe que você vê uma irmã é uma irmã. O meu irmã é um irmãeffa. A irmã foi, tambem ela a ir embora. Agora eu estou fazendo a irmã e sua irmã. Ela é uma irmã meia. Como como você sabe a irmã disse? Tem a irmã maratória. Tem a irmã com confiança. Espera aí, será? Olá, fã? Amém muito abacção. Esteve-se a irmã. Tem o irmão de filha do nosso irmão. Isso é o irmão. O irmão que você diz que quer dizer com a irmã. Constru소 a irmã é uma irmã. Não, 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 não. Ela tá muito bem! Edward olha só... Ação do meu dinheiro! Vou deixar o dinheiro da criança! Pastor, eu vou deixar a moça de mago sua façon. Eu vou deixar o dinheiro para você. Você quer deixar o dinheiro para você. Eu vou deixar ela. Eu vou deixar o dinheiro aqui. Eu vou deixar ela. Isso que você acha assim... A gente tem uma coisa para você. Essa é 5,000 dólares. Não tem uma coisa. O que é isso? São uma filha muito grande, eles são 5 mil reais. Essa é a minha filha da Médiois em Mêesir, e ela foi em cima da minha filha. Ela foi criada com a filha de Mérac... mas eu fui a filha da Médiois. A filha é uma filha da água. Tem que eu vou fazer essa filha da Médiois. Tem que eu vou fazer essa filha da Médiois. Tem que eu não esqueceria. Não esqueceria. Tem que eu vou fazer essa filha da Médiois. Tem que eu vou fazer ela. Deus te abençoe. Ele vai fazer o que eu fico melhor. God, eu vou fazer o que vocês estão fazendo. 430 gramas 460 gramas 430 gramas 430ml produzindo au alí 13 gramas 430 gramas mais reforme 330 gramas 430 gramas 570 gramas 570 gramas .... 1400 gramas 143 gramas 1430 gramas 430 gramas R$114,000,00. E aí, o que é? 32 milhares. 32 milhares. A partir do Van Kriv. 32 milhares. E tem um aumento. E tem um aumento. 32 milhares. O que é isso? 7 milhares. 7 milhares. 7 milhares. 7 milhares. 7 milhares. 750 milhares. 8 milhares. 10 milhares. 700 milhares. Semerocal. E vai fazer o sacar, entering Instituto de Fria. Isto você трatou aциona. Não sei a filha deseo semira, A cerção da minharow chebre. Ele vai dar boas aqui! Ele vai dar a chstira called Cristê, Essa é essa ação. Esse esse é o que você acha que ele não consegue fazer aliás. Ele não quiser ficar lá e o que ele faz mais uma vida. E você pode observar que ele não fica fazendo aliás. 750 euros. 750 euros. Zeroual. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 750 euros. 750 euros. Isso é isso. Muito obrigado, irmão. Tudo bem. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Isso é 7500. 750 euros. 750 euros. O que é? 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 750 euros. O que é? O que é? O que é? 1700 euros. 170 euros. O que é? 1700 euros. O que é? 170 euros. O que é? É isso mesmo. 117 euros. 117 euros. 117 euros. 34,000 euros. 34,000 euros. E aí, olha só? É ela que eu vou fazer isso. Eu acho que vocês estão falando. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer essa. Eu vou fazer esse vídeo. E aí, eu vou fazer isso. É 34 mil reais. 34 mil reais. 34 mil reais. 30 mil reais. 100 mil reais. É isso aí. Então, eles foram fechadas em 2,200 de râham, 42 de râham, 42 de râham. Eu tenho a resta de seu filho, e isso é. Eu tenho a 7000, e eu tenho a 1,000 de râham. 1,000 de râham.. E aí? Você pode pedir a sua fita para ela? Onde ele? Onde ele? Você pode pedir a sua fita para ela? A sua fita para ela? Atrás, você conseguiu. Eles já vão para eusar eusar. Aí você vai para eusar. Aí você vai para eusar. Você vai para eusar. Aiki, ikhia, poderão. Maravilha. Aiki eu metia poderá e a sua irmã. E a sua irmã e a sua irmã. A minha irmã tem mim deus. Essa é a irmã. Essa é a minha filha de França. Não vou dizer que eu não vou falar. A filha de França é a filha de mim. Ele vai me encerrar. Essa é a filha de Américas. Essa é a filha de Américas. Essa é a filha de 5 mil euros e 500 euros. 500 euros, 100 euros. A filha de Américas. A filha de 5 mil euros. A filha de 18 euros. A filha de 2100 euros. A filha de 2100 euros. 70 euros. 70 euros, 1000 euros. Essa é a filha de Américas. Essa é a filha de Américas. A filha de Américas. Para o tipo de Américas. Não é o tipo de Américas. Não é o tipo de Américas. Não é ele. São 5 mil euros. 8500 euros. Bela Abaque, a filha de Américas. Bela Abaque é 2100 euros. 2100 euros por personagem. milha, 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 milha! milha, 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 milha. Que isso se torne frim, milha. Parambi e de bom irmã, milha, milha. Todos os nossos irmãos nos vão ser aена agora. A vida das tempos nos seus irmãos. Os irmãos têm parte de bom irmãs". Não, como seja, bem-vindos de todos os irmãos. Sabedem aqui, em uma cidade com muito molinha. Os bebês são 1850 e não podem ter a raiva de eles, não podem ter a raiva de eles. Veja, 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 veja. 2100 de graça de eles. 210 de graça de eles. 2100 de graça de eles. É muito legal. 2100 de graça de eles. E tem 150 graça de eles. 2100 de graça de eles. 170. ... 2800anta, 156anta 2400anta 22400anta Ok, por que é 1025anta pelo marido 1810anta 2350anta Asapteza Dariu segundo, e depois quelleja am becomes 56 mil yen. Estabele você brotch desde o commento atrás dele aceite duramente, mas muito obrigado, maravilhoso, Our Ahmed happenedi. Che scenery £2,001 em 1.1 em 1.1 em 2.1 em 1 em 3 a 20 reais, de notebook Natalives na trono dos produtos dos sentimentos de running dealers em 1.5 em 1 em 2,8 em 1 em 2 em 1 em 1 em 5, Mas a gente tem que iria, Y tem que iria... A gente tem que iria falar com essa... Eles tem que iria ver a qual... A gente tem que iria ter o top de top E iria veria... 8 de cada um de 4500 de boda. A gente tem que iria aété... Que eu was a dizer... 450 euros... 400 euros... 450 euros... 440 euros... 450 euros. 4500 euros. Top de alibag. Top de alibag. Salam andecom. Obrigada. Obrigada. Baraque. 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 450 euros. 450 euros. 450 euros. 90 euros. 90 euros. 450 euros. E aqui é 450 euros. Top de top. Top de alibag. Masha'Allah. Tabarak. Ar-Rahman. Gheza'la. Baraque. Isso. Esse 3003 300 mil reais 33,000 33,000 33,000 3,000 430 430 133,000 R$ Durante o aquecimento ralgas era em 140,420 144. Aquec Ovelha era 144,400. Aqueям decorret jurídica 1,400, mais realmente... 1,390 am 40 elev gedaanar. Aqueent Things Pe poverty cost, Da casa BOCCA, essa é o Padê Khal misericordân já está 1325 e vai dividir 114400 mutu 114400 flasha a Calimo dessa é o Padê אותו 132000 יפasta 300 E vem de 3300 onde você quiser então é o Padê do 다음inho Obrigada, achei a Meça Clica Você diz o Padêetes membro o Padê inicial? PACÊ deles houRe confessed em km Eu gostaria de consumir o meu amigo, ele sempre recebeu 7000 dólares, o meu amigo, ele também recebeu 7000 dólares de mais política de mais com 700 d'euros, como um shopping para ela, eles recebeu 700 para mais com o número em 5 a 100. Isso é 7000 dólares de mais bilhante para mais com 7000 dólares, isso é 7000 dólares reais. Isso é 7000 dólares de mais com about 700 eur, é 7000 dólares de mais com 7000 dólares. na zona de 200 mil e senASTRO na zona de 1.240 mil EUR 1.240 mil 48خت 1.481 milhhorrent 3 GBH E a R$ das брcestèo 3 GBH 19941 milhhorrent 148 milhhorrent 3 GBH Se inscreva no canal Antact Mens var Serso dos 100 milh Antarctica A R$ plan 7000$ 700$ E a equipe de missica 7000$ 700$ A equipe de missica 450$ 450$ 9000$ 9000$ 9000$ 9000$ 450$ 9100$ 9000$ 9000$ 10100$ 9000$ 8000$ 9000$ 9000$ 1,580$ 10,880$ 9000$ 9000$ 9000$ 9000$ 0,320$ 100 mil euros 100 mil euros 1000 euros Ouro Vai ser um salário Para que vocês mejam aí 430 mil 450 480 A AXE não é o seu salário A AXE 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 Os carins têm um salão de muitos. Leila, meses em 6 mil eurômetros. Os carins têm um salão de loiz, um dia em bolha deρmas, um dia para o fim. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Obrigado. Se inscreva no canal. 400. ou 550 ou 150 pouxar 450 couxar 450 ou 450 ou 90 propin .. Você dá 200 atios a haste 1 183 g a este é 1 7 g a hamás de uja é 730 g azed 100. 30 30 110 o que é que a gente nasceu ca额 de 1430 g a gente tem que fazer 1400 g Batem 440$ Batem 440$ Rashida foi assurada Colou! . . . www.SYamos oRシHA 500 DROHEM 400 DROHEM 400 DROHEM 400 DROHEM 400 DROHEM 400 DROHEM 200 DROHEM 400 DROHEM 200 DROHEM 200 DROHEM vou cumprir você juntar na escada Aqui temos o gásalão, não é muito mais. Aqui é 400 gramas. Aqui o gásalão, 400 gramas de gásalão. 400 gramas, 22 gramas e 42 gramas e 41 gramas. 400 gramas, 198 mil e 60 gramas de gásalão. 198 mil e 90 mil e 96 mil e 90 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 mil. Em fumar viramos Algumas pouca Algumasилиar Algumas 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 Os milagrosậtais Tchau, tchau. a família de 500 militares do número 600 militares. os vistas são 17 militares com o número de 1.70 militares. se você gostar de um pecado, não havia nenhum problema. o que você gostar de um pecado, é bom. o que você gostar de um pecado, é um pecado. Youtube, de um pecado, é um pecado. Bom, todos meKN, eu sou um pecado. Eu vinha na cidade de Mekenas. möglicha uma pessoa que vive com o pecado. Eu sou um pecado e rodada de Byoutique, é um pecado. Eu soube de Mekenas para casar em números doce de dezembro que não quer uma família. Eu vou para um pecado, ele vai falar em um pecado. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No canal. No canal. No canal. No canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No canal. Se inscreva 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 no canal. 5500 5500 5500 5500 550 5500 8500 8500 8500 8500 370 370 470 1 300 9500 9500 9500 9500 950 R$ 950,00 Esse so-mis tax 300 daily. 312 de dearta, umphoricão se lembra. 430 de Palm. esos coffee gan갑 e a 1. 72 da 1. Se えyyassanirsiniz emignies. Michigan tá 18 раз. wno na 19$, Humberto 430 E bruxão é R$ 36 R$ 36 R$ 40 e aí Very cool. Antes de comer, eu vou deixar seu papel e se �ô sem office. Bom dia. Bom dia, eu vou deixar um macaco ebejo, boa noite! Exi, hoje você vai falar que las pessoas querem выпostep по comentar scans da 새� cidade Abertura, veste para não chegar a nossa susici mão para não entrar no consegueger. É na сегодня a noite. Se você quer estar aqui para regular? Se inscreva no canal. O rate do 67 mil reais. O rate do 68 mil reais sofre em índice de sweating. Isso. Essa é a bagulha! Essa é o rate do 64 mil reais. Agora há um abraço de estrangeiro. Eu acho, ela tem o resultado de 1 mil reais. Eu tenho uma velocidade rápida e 98 mil reais. Eu tenho um aqui como uma vez que eu tenho para ir ao vivo. O rate do 64 mil reais. É 64 mil reais. 64 mil reais do top. 64 mil reais. Essa é a área de uma galha. Elas são de primeira maneira. Ela vai ficar sem rachar de milhares. Elas são indescentes. Temos essas mulheres. E esta faça é uma gástole. Foi uma mulher do Luiz. Essa é uma pele com raiosa. Ela tem um telefone. Temos um bilhão para poder e um bilhão. Um bilhão para poder ser a essa mulher. Temos um bilhão para a garante para vocês. Essa é uma cara que eu sou. A gente tem um bilhão em igreja. 9000 euros 9000 euros 9000 euros 9000 euros E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.